E aí, beleza? Eu tava lá no serviço essa semana e um cara falou Vocês viram que a surubinha de leve foi retirada do YouTube? Eu nem sabia o que era isso. Aí com a conversa dos caras lá, eu descobri que é um funk com uma letra muito pesada. Aí eu fiquei pensando, carai, que funk é esse que a letra é tão pesada que censuraram ela? Como isso é possível? Será que é a letra de funk mais pesada já feita? Então, surgiu um MC aí que quebrou os limites da putaria? Cheguei em casa e decidi pesquisar sobre e vi que quase todos os youtubers estavam falando sobre isso. Decidi ouvir a música, mas aí eu peguei a versão Lite e eu não achei nada demais. Procurei o áudio da versão original que foi censurada e aqui chegamos na minha opinião. Você quer saber o que eu achei da versão original? Normal. Nada demais também. Eu não fiquei incomodado e nem com nojo ouvindo ela, coisa que outras letras de funk já fizeram comigo. O ponto forte dessa letra que causou essa polêmica toda é só a parte que o cara fala, taca bebida, depois taca pica e abandona na rua, o que indica um ato de estupro. E aqui eu gostaria de ressaltar que em nenhum momento a música fala explicitamente de estupro. Essa parte aí pode ser interpretada como estupro, que foi o que aconteceu. Eu, pessoalmente, quando ouvi a música, eu nem pensei em estupro. Pra mim, ele tava falando isso daí no sentido de que participou de uma suruba com umas putas e depois abandonou elas na rua, pois não ia levar ninguém pra casa. Sabe, no sentido de... Eu só fui ter essa visão de estupro depois que vi vídeos de youtubers comentando sobre. Aí, com essa visão, você pode começar a ver que ali talvez indique um estupro. Eu não vi como estupro, mas beleza, vamos seguir como se fosse nesse sentido de abandonar mulheres bêbadas e inconscientes na rua depois de transar com elas. Aí, na nova letra da música, que é a versão light, a versão que foi aceita, ele fala praticamente a mesma coisa, mas não abandona as mulheres na rua. Aí tá tudo bem, problema resolvido. Se essa música tá falando mesmo de estupro, qual a diferença de abandonar as mulheres na rua ou não? O estupro já aconteceu. Aí o cara vem com uma nova letra que troca e abandona na rua por... Mas não abandona na rua. E o problema foi resolvido. E cadê o estupro no resto da letra que eu não consegui identificar? Eu não consigo acreditar que excluíram essa música por causa dessa letra. O MC tentou defender a letra antiga falando que é a realidade dos fluxos e dos bailes funk, mas no final de tudo ele teve que mudar a letra. E cara, infelizmente, o que ele falou é a verdade. O maior problema pra mim é que as pessoas que vivem esse estilo de vida, eles não ligam pra isso, incluindo as mulheres que participam dessas festas de funk. Como eu já falei, essa letra aí tá de boa pra mim. Mas tem letra de funk que eu já ouvi que coloca a mulher numa posição de escrava sexual. E as funkeiras estão todas lá no baile, rebolando a bunda alegremente pra essas letras, que falam que elas são somente umas putas sem valor. Eu achei muito estranho censurarem só essa música em específico. Pode ter certeza que isso daí não veio por parte dos funkeiros, porque eles estão acostumados e aceitam letras bem piores. Isso daí veio por parte dessa galerinha que nem conhece o mundo do funk. Sabe essa galera que acha que a Anitta é funk? Aí eles veem um funk como esse daí, que alcançou o sucesso, e ficam horrorizados. Nossa! Isso daí não tá no padrão Anitta de funk? E o mais engraçado foi ver pessoas de esquerda combatendo a letra da surubinha de leve. Porra! Eu já vi vocês defendendo letras e atos bem piores? Não são vocês que falam que o funk é empoderamento? Não são vocês que lacram com atos obscenos e nojentos? Agora, taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua? Uma sequência que pode ser de um estupro ou não? Aí foi demais pra vocês! Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Eu sou contra censurar letra de música independente do que fala, porque muita coisa que as pessoas cantam são só sentimentos e vontades que nunca serão realizados. Os roqueirinhos aí que me assistem, por exemplo, tão ligado que no rock temos letras de música muito violentas, que falam de matar pessoas, torturar e outras paradas bem sombrias. Mas os caras que cantam essas músicas, eles não estão na cadeia, porque eles nunca fizeram nada disso. Eles só expressam o sentimento deles em algum lugar, porque sabem que não podem fazer isso. Eu, por exemplo, curto muito uma música de uma banda que o cara tá putaço. E a letra da música é só trevosidade. Tem uma parte que ele fala assim, Eu vou estrupar sua filha no seu túmulo. Aí eu te pergunto, o cara que escreveu essa letra, ele vai fazer isso? Ele não vai fazer isso. Ele só tá expressando o ódio dele e colocando pra fora em alguma coisa artística, nesse caso a música. Eu fico puto com esse negócio de ver pessoas que não consomem um certo tipo de música, querer vir impor o que aquele estilo deve ou não falar. Exemplo, todo mundo sabe que matar é errado. Aí, porque é errado, vamos censurar todas as músicas de rock que falam de morte, suicídio, etc. E a liberdade de expressão vai à merda. Na minha opinião, a mudança das letras de funk tinha que partir dos próprios funkeiros e não vir essa pressão externa falando o que eles podem falar. A mulher funkeira que tem que se mostrar incomodada com as letras de funk. E eu nem falo dessa daí, porque essa surubinha de leve é fraca. Quem curte funk sabe o nível pesado das coisas que são faladas nas músicas. E aceitam de boa. Não tem porquê eu, que nem sou funkeiro, ir lá querer impor as minhas ideias neles. Oh, você mulher funkeira, você não tá percebendo que essas letras estão te objetificando? Você não merece isso. Ela vai olhar pra mim e falar assim Foda-se, eu não tô nem ligando. Eu gosto disso. É muito adulto. Mas não, você tem que se valorizar. E blá blá blá, blá blá blá. No final de tudo, não muda nada. Ela não liga pra isso. Se ela ligasse, ela não seria funkeira. Ela não ia ficar bêbada até perder a consciência Num lugar que fala que ela é só um objeto sexual. O cara nessa música polêmica aí, fala assim Taca bebida, taca pica. Como se você, mulher, fosse um porco que sai engolindo tudo que te dá. Você tem o controle do quanto você bebe. Por que você tá com um cara que tá te forçando a beber? Esse cara não é confiável. É só você falar que não quer beber e sair fora. Entende? Eu não vou nem entrar no tópico merda de cultura do estupro Porque eu acho isso ridículo. Existe sim homem tranqueira, canalha, bandido Mas não são todos. Eu não acho certo jogar a culpa de um ato em todos os homens. Dá um ódio ver pessoas falando que todo homem é um estuprador. Porra, velho. Papinho merda de feminista. Como que alguém dá moral pra um ser desse que vê estupro em tudo? Porra, se todo homem fosse um estuprador, a gente ia ver estupro em toda esquina. Você entende meu ponto de vista? Então é isso daí. Essa é a minha opinião. Falou aí. Ó, você mulher franqueira, franqueira, fala certo! Você não tá percebendo que essas letras de funk estão te... Estão te obje... Estão te objetificando. O que indica um ato de estupro... Eita porra, estupro! 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 Vamos lá.